Bom, vamos começar. O que você estava fazendo antes do evento dessa noite? Estava subornando um policial motociclista. Estava subornando um oficial da polícia. Sem dúvida, não foi a primeira vez. Até pouco tempo, era consultor da polícia de Los Angeles. E também afirma que é o diabo. Era o diabo, Deus agora. Bom, quase. E que idade você diria que tem mesmo? Bom, o tempo passa de forma diferente no inferno, então... Ele só é sensível quanto à idade dele, nem eu mesma sei a idade real. É hora de assumir o seu lugar no trono do seu pai. Eu sei lá, virar Deus é um trabalho de peso. Fazer isso despreparado é meio duro. Na verdade, é muito duro. Eu preciso que me diga o que fazer. Eu pensei que não fosse mais sua terapeuta. E olha só o que aconteceu. O mundo está sem Deus. É óbvio que meu lugar é nesse sofá. Lucifer, o que é aquilo? Aquele é o meu trono. Ah, desculpa. Eu posso ajudar em algo mais? Quer me ajudar a destruir Lucifer Morningstar? Que as leis da natureza estão se desintegrando. O apocalipse chegou. Droga. Acho que só podemos fazer uma coisa. Umas férias na Colômbia, lindas praias, montes de drogas ilícitas. Lucifer, nenhum de nós sabe exatamente como isso vai terminar. Relaxa, cara. Ele estava assim quando eu achei. Nunca traga uma faca pra uma luta com o diabo. Tô pronta. Espero que sim, porque eu vou fazer uma entrada triunfal. Nós ainda temos um mistério pra desvendar. O assassinato de Lucifer Morningstar. Ora, certamente eu não esperava por isso.